Campinas, São Paulo. No dia 8 de março você tem um compromisso marcado com sucesso. Chegou a hora de fazer acontecer. Venha participar do Inside Mob Rio Estate Summit 2018. Um dos maiores eventos de inteligência imobiliária da América Latina. Que reunirá as mentes mais brilhantes do mercado imobiliário com Edgar Ueda, Rodrigo Cartoso, Bruno Pinheiro, Guilherme Machado, Mário Amazaki e mais 23 dos mais renomados palestrantes do Brasil. Um dia transformador de imersão, conhecimento, inovação e muito networking. Será no Expo Dom Pedro. Não fique de fora. Acesse o site www.insideimob.com.br e garanta já sua inscrição. Inside Mob Rio Estate Summit 2018. A hora da grande virada. Chegou!